Caio falou que a gente está numa sinuca de bico, achei interessante aquela colocação dele. E você respondeu, peraí, a gente não está numa sinuca de bico porque a gente sabe a solução. Porque a galera não quer pegar no taco. Por que você acha que a galera não quer pegar no taco? Por conta dos interesses econômicos, geopolíticos e políticos, que estão todos estruturados em função do mundo do passado. Sim, aquele bico do passado, que até que falam que até hoje em dia a molecada hoje desconhece, inclusive por eles desconhecerem que eles estão andando pra frente. Porque eles não estão presos àquelas raízes, àquelas crenças. Isso tem feito a consciência da juventude avançar num ritmo muito grande. Então é consciência, então é educação, é caráter. Por aí, mas só que as empresas elas são avaliadas pelo retorno financeiro dela. Você acha que tem esperança de um dia as empresas entenderem que o que está fora da parede deles influencia eles? As empresas estão fazendo muita coisa, mas o que nós estamos fazendo é política. Foi botado o preço de tudo. Esses custos, como o do aquecimento global, o do aquecimento global, isso tem que bater aqui no mundo. Aquela frase que eu achei interessantíssima. Será que estamos realmente preocupados com os nossos netos? Aquilo que você falou, cala a boca de todo mundo ali. Porque isso é o ponto. Aí vem no caráter que eu falei, vem na educação. Isso é do avô. Ela vêem o mundo e a vida mais distante, mais longe, com outros valores. Enquanto nós, homens, é o dia a dia, não sei o que, então isso pode ajudar a mudar. Mas essa é a benção ou a maldição que a minha geração deixa para a juventude. Ela vai descobrir se nós humanos somos capazes de olhar lá na frente ou se não somos. Se não for na dor, no amor vai ser na dor, né? Se não for na dor, vai ser na dor. Aí a mamãe vai ensinando uma aula mais tranquila. O que você poderia falar agora, se o mundo empresariado pudesse escutar você, o que eles têm que fazer para pegar a montar na prática? Um pequeno empresário, você tem uma loja pequena, você é dono de uma pequena franquia, o cara é dono de uma empresa maior, ele é dono de uma ONG. A Destinos do Rio, a minha revista, por exemplo, a gente trabalha só de modo colaborativo. É tudo doação, igual o Greenpeace. Então, a gente tenta fazer a nossa parte. O que você diria para o resto de todo mundo? O que pode começar? Qual o primeiro passo? Cada um fazer sua parte, qualquer que seja o tamanho. O que é parte que você fala? Até eu atacar uma guinda de cigarro no chão. Até isso, claro. Obviamente é isso. Aquela história do beija-flor que joga uma gotinha na floresta e aí o milhão, o macaco, pergunta se é o incêndio da floresta. Você acha que você vai apagar o incêndio? Ele diz, não. Eu estou fazendo a minha parte. Não é que a gotinha dele vai apagar o incêndio. Ele fazendo a parte dele, ele está dando o testemunho. Está dando mais do que o exemplo. Está dando um testemunho sincero. E olha, é para fazer a parte. E o meu sonho é que todo mundo dê uma gotada. Então, quando uma empresa, o menor que seja, faz a parte, faz alguma parte, faz a parte dela, compartilha isso. Mostra para todo mundo. Bota mais gente nessa rede. Como é que Donald, por exemplo, poderia dar um bom exemplo para a população? Aí, cada um com sua opinião, todo mundo tem direito a ter toda a sua opinião. É um exemplo bem grátis, está vendo? Como uma rede de freqüência que engorda todo mundo. Parte da solução do mundo, na questão da minha vida acadêmica, que é uma das climáticas, é comer bem menos carro. Aí. Não precisa ser radical, se quiser ser, seja. É um equilíbrio, está vendo? Mas, em vez de carne todo dia, carne desmata, carne emite metano, carne... O particular destrói a nossa floresta. É uma forma introdutiva de transformar a luz do sol em proteína, tem outras. Então, eu não vejo muito o futuro como um McDonald e um Quaterói, não. Arranja lá uns peixes... Ou seja, eles teriam que trocar, né, peixe... Para ser um sanduíche mais orgânico. Quando a gente pega do mar... Eu peguei de propósito esse exemplo para... Quando a gente pega do mar, um artrópole, a gente chama de frutos do mar, paga uma fortuna e acha uma delícia. É um monte de inseto na terra também, que dá para comer e é uma delícia. Vamos mudar a cultura, mas... Não tem cabimento 206 milhões de brasileiras e 210 milhões de bois. O que é? Bois. Não, não tem. A pessoa é extratura. O pessoal bota a culpa naquele pessoal lá. E nós somos humanos. Não precisamos. Se a gente... Quando a gente precisava, ok. Nós não precisamos mais. A gente tem que ter proteína para todo mundo do planeta sem provocar tanto sofrimento ou nervoso. A brasileira não come cachorro? Não. Eu amo cachorro. Mas na Índia tu vai na feira e estão lá os cachorros pendurados no bagulhinho. Porco é tão inteligente quanto o cachorro e tem tanta vontade dele. Tenta imaginar criar um cachorro... Você não come carne. Muito pouco. Peixe, muito pouco. Tenta imaginar criar um cachorro a vida inteira dentro de um negócio e só comendo... E fazendo seus rejetos. E tendo todos aqueles instintos que um cachorro tem querendo beber e tal. Para você depois comer e passar uma vida inteira com uma tortura monumental. Aí você diz, bom, mas é porco. Tá, e eu sou gente. E como gente eu me incomodo com o que a gente faz com os porcos. Ainda bem que não vão chegar os E.T. pousar aí e achar que a gente é animal e começar a fazer a gente igual a gente. Que é o melhor argumento quanto a quem diz assim. Não, mas porco pode. Eu falei, bom, imagina se chega um E.T. aí que é tão e tão mais inteligente do que a gente está destruindo aí. Quanto a gente é dos porcos. Aí ele olha e descobre que isso aqui é um flebion bom. Não, não é isso. Eles utilizam inteligência de alto nível. Então se eles cruzarem todas as variáveis e fazer um sistema que responda quem está ferrando, qual o nome vai aparecer no sistema deles? E estamos ferrados mesmo. E estamos ferrados mesmo. E estamos ferrados. Então assim, até a transformação desse momento, que a juventude está se mostrando a altura, mas a tarefa é grande, não é mudança, enfim. É uma revolução do tamanho do renascimento. É o mais importante do que aconteceu no século passado. É uma revolução soviética, toda a guerra mundial, o estado de bem-estar social. E o que é mais interessante é agora, nos próximos 20, 30 anos. Porque, por exemplo, o que esquenta o planeta não é quanto ao revista. Você acredita no efeito estufa? Não há a menor dúvida. Se ele nós não estaríamos aqui. Aquelas filosofias de que é tudo mentira, que não existe história, que nunca houve... É um erro da mídia gravíssimo, que ela tem que explorar o contraditório. Não é corrupto ou não é corrupto? É Vasco ou é Flamengo? E aí ela explorou o contraditório. Na ciência, achando que opinião de cientista é ciência. O crião de cientista é que tanto que vá, vale tanto quanto o meu, vale tanto quanto o médio. É uma tese de doutorado, vai fazer uma tese de doutorado. Ela tem que explorar o contraditório na ciência. Ou seja, quem pesquisou, quem publicou, quem errou, quem acertou. Na ciência, esse contraditório não existe há muito tempo. Mas há muito tempo. Igual a terra plana hoje, né? Porque tudo vai rolando de uma vez só. Parece que todo mundo acorda de uma vez. Qualquer coitado é terra plana. Eu estava sendo enganado, né? Agora, para fechar, quero a tua opinião é o seguinte. Por que a nossa cidade tem 2 bilhões de habitantes, né? Não lembro, 2 milhões? 6 bilhões de mil. As maiores cidades do planeta. Como que a gente conseguiu chegar a 731 comunidades alcançando quase a metade da população miserável de uma cidade só? 2 bilhões de habitantes alcançando quase a metade da população miserável de uma cidade só? O que a gente faz as identidades de favela e pobreza é que a favela virou território onde existem outras forças que impõem normas a todos, que não são as normas... E por que você acha que o governo não tem interesse em recuperar aquele território? Houve mais desinteresse no passado que o Estado, as oligarquias, a elite. O Brasil, por séculos, nunca fez um milímetro de política internacional. E o povo teve que resolver o problema. O Rio de Janeiro era a solução. E foi morar ali. Ou na periferia de São Paulo. A diferença do Rio é que é tudo junto e misturado. Aqui tudo pode, tudo é legal e tudo é bacana. Mas os outros lugares é centro e periferia. Da periferia de São Paulo, do Minas, é igual aqui. Inclusive o controle territorial. Mas aqui nós temos essa coisa. A solução para isso é integrar. É integrar as favelas. E virarem mais novamente. Virarem parte da cidade, como qualquer outra, sujeito aos mesmos deveres e os mesmos direitos. Que é o que acontece. E quem não tem os direitos acaba sujeito a quem não é ou despedido. E não é ou despedido. E não é ou despedido. Faz respeito. Prazer exaço.